A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Nós temos um ponto final, mas o final é contigo, a você me faz o cara tá Deixa gente pra comer, não confio, só isso que me deixa louco, pretensão de provocar E como é que é o lado dela? E a gente fez amor, era pra terminar que eu disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar que eu disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Nós temos um ponto final, mas o final é contigo, a você me faz o cara tá Deixa gente pra comer, não confio, só isso que me deixa louco, pretensão de provocar E como é que é o lado dela? E a gente fez amor, era pra terminar que eu disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, porque é o cara tá at Presentativo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor. Obrigado.